A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui a Joanita, a Aline, Pedro A Pedro e a Pedro A Aline, a Joanita Nós vamos tomar um café juntos Chegou a Melia agora Não, estou despenteada Está despenteada Nós vamos tomar café A Luana também está despenteada Está despenteada O que que tem aí? Chipa Panetone, bolo Aqui é Bolo de Chocolate No café da tarde nós estamos reunidos A família TJ Para sempre a gente estar juntos Nessa época do fim E aí a gente vai Até essa turma Mas depois vai ter uma turma diferente A gente Sempre está com a conversa Pode, dá aquela igreja Aí deixa cair toda a comunidade da boca Esse é o Natal Todo mundo Aqui tomando lanche Joanita Pedro E Luana Tchau 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 Tchau